A justiça eleitoral indeferiu a candidatura à reeleição de Tide Balzanello à prefeitura de Sertanópolis. O juiz Gabriel Gonzalez Vieira, da 40ª Zona Eleitoral, chegou à conclusão que o candidato é analfabeto. Em o teste aplicado pelo juiz, o candidato demonstrou que não tem capacidade de compreensão e de usar a leitura e a escrita, não podendo, portanto, ser considerado alfabetizado. Além de ser o atual prefeito do município, Tide Balzanello já foi vereador e vice-prefeito por dois mandatos. Em relação ao vice-prefeito Edson Pedro Almeida Filho, o juiz entendeu que o candidato atendeu todas exigências legais para o cargo. No entanto, também teve a candidatura indeferida por causa da impugnação de Tide Balzanello. Apesar da decisão, a coligação pode seguir com a campanha, já que a mesma cabe recurso. Por telefone, a assessoria de imprensa de Tide Balzanello negou que o candidato é analfabeto e vai recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral. Bem, apesar do seu Tide ter uma certa aprovação no município quanto ao seu governo, sim, ele já foi prefeito, ele já ocupou outros cargos. E agora, e somente agora, a justiça teoricamente descobriu, me refiro a teoricamente, porque cabe recurso, que ele é analfabeto. Mas isso não significa que, confirmando a decisão do juiz aqui em primeira instância, o fato dele ter sido prefeito vá tirar dele qualquer possibilidade de afastamento. Pelo contrário, ele pode ter sido até presidente da República. Se for candidato a prefeito e o juiz desconfiar que ele é analfabeto, mesmo apresentando um certificado de conclusão de qualquer curso, o juiz pode requisitar um teste à parte. Esse teste tem que ser feito em local reservado, não pode ser feito em público, para não constrangir o candidato, para manter o princípio da dignidade da pessoa humana. E, nesse teste, o que o juiz pergunta? Meu querido, escreva aqui para mim algo referente à sua função como prefeito. Só um exemplo. Se ele não conseguir formular uma frase, então ele é tido como analfabeto. Porque existem quatro categorias. O alfabetizado, o semialfabetizado, o analfabeto funcional e o completamente analfabeto. Analfabeto funcional é aquele que só sabe escrever o nome. E, pela legislação, esse não pode ser eleito. Ele pode votar, mas não pode ser eleito. Então, não basta escrever o nome, tem que ser semialfabetizado. Obviamente que cabe recurso e, diante desse recurso, ele vai ter que provar, na segunda instância, que, de fato, consegue formular frases. Nós não vamos aqui falar exatamente o teor do teste do juiz, porque, de acordo com a própria legislação, não há necessidade de tornar isso público. Porque, se isso acontecer, pode, inclusive, servir para anular a decisão do juiz. Então, não podemos aqui contribuir com desserviço à justiça. Mas, o prefeito, segundo o próprio juiz lá, que, inclusive, tem 25 anos de idade, um juiz novo, não conseguiu sequer explicar quais seriam as atividades privativas do prefeito. Vamos esperar o desfecho dessa situação. Tomara que não demore.